Muita técnica, concentração, exatidão nos movimentos. Os juízes avaliam cada detalhe na apresentação individual, chamada catar. Durante a luta, a precisão de golpes faz a diferença na hora de marcar pontos. É preciso rapidez e agilidade para vencer o adversário. A cidade de Trindade, pela primeira vez, sediou uma edição da Copa Brasil de Karatê. Foram três dias de competição com atletas de 13 estados, de todas as idades e categorias. Uma oportunidade única para quem sonha em crescer no esporte. Karatê hoje é um esporte mais praticado não só em Goiás, mas no Brasil. Então a meninada está treinando muito, está destacando. E temos aí uma equipe forte, mais de 50 atletas classificados para esse pan-americano. Que vamos com toda a força para João Pessoa buscar medalha para Goiás. Mais de 600 atletas se inscreveram na Copa Brasil de Karatê. A competição tem papel importante, porque daqui saem 260 classificados para disputar o pan-americano na cidade de João Pessoa no mês de julho. Mais de 50 goianos já garantiram vaga. O Gabriel é um deles. Aos 15 anos, o atleta Faixa Preta conquistou medalhas de ouro e bronze na Copa Brasil e enfrentou adversários de alto nível. Muito pesado, os caras muito treinados. A gente teve que treinar muito para conseguir trazer uma medalha. Lohane começou no Karatê há menos de um ano, mas já faz bonito no tatame. E também leva medalhas para casa. Consegui chegar ao pódio ao terceiro e primeiro lugar, medalha bronze e ouro. Achei bom. A julgar pelo sucesso do evento, o Trindade pode entrar para o calendário esportivo do Karatê. Aqui é a cidade de Trindade, espetáculo. Não só o turismo religioso, que vocês já são muito conhecidos, mas agora também a parte esportiva, porque é uma parte muito forte e que reuniu três estados com mais de 600 atletas aqui na cidade de Trindade. Sandro veio de Santa Catarina, compete na categoria Master. Ele luta Karatê há 17 anos e viaja o país todo para disputar campeonatos. Vai levar para casa duas medalhas. Muito feliz, porque é o sexto título da Copa do Brasil, seis vezes campeão brasileiro e cinco vezes campeão estadual. E o sexto título da Copa do Brasil,